Muito bem pessoal, estou eu aqui hoje dia 8 de janeiro de 2018 e esse é o oitavo dia do projeto 365 vídeos em 365 dias. Você que está me acompanhando, você que está seguindo aí, saiba todo dia vai ter um vídeo novo postado no canal, está saindo por volta de meio dia, uma hora, é a hora que eu tenho tentado manter como padrão, eu vou manter como padrão aí. Tem um dia que vai ter dois vídeos exatamente para a gente poder ajustar. Se está tendo um sentido para você, já vai dando uma curtida, já compartilha com quem você conhece, com quem você quer passar essas ideias, essas sacadas. E a sacada de hoje, ela é extremamente importante. Existe uma frase que a gente usa em produtividade, que a gente gosta muito, que é o seguinte, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais passa o seu tempo. Isso é para que você reflita o seguinte, você já pensou quais são as pessoas que você tem convivido, quais são as pessoas que vivem com você, que estão com você no seu dia a dia, as pessoas que você tem modelado, as pessoas que você tem seguido realmente. Repare o seguinte, não tem como ser diferente, uma pessoa não tem como ser diferente se ela estiver no meio que um determinado padrão se repete. Logicamente, ela vai ser a média da repetição daquele padrão. E o que a gente quer dizer com isso? Na programação neurolinguística, na PNL, nós temos uma prática e uma técnica bem legal, que é a técnica da modelagem. Nós buscarmos modelar aquilo que nós queremos ser. O John Lennon tem uma frase, tem uma coisa que ele coloca que é bem legal, que ele era alucinado com Elvis Presley. E ele falava o seguinte, falava, olha, eu imitava o Elvis Presley, eu falava como ele, eu tentava dançar como ele, eu tentava tocar como ele, até um dia em que eu me tornei o John Lennon. O que isso quer dizer? Que às vezes, na construção da nossa identidade, nós podemos realmente copiar a excelência de alguém, podemos copiar os padrões de excelência de alguém, até que nós encontremos qual é o nosso padrão de excelência. Aquilo que a gente quer para a gente, aquilo que a gente busca para a gente. Não tem nenhum problema em copiar esse padrão. Veja bem, não é perder a personalidade por causa disso, mas é simplesmente entender que ali, bem à nossa frente, existe um modelo que pode ser realmente seguido. A sacada de hoje é exatamente essa. Qual é o modelo que você vem seguindo durante a sua vida? Será que esse modelo é um modelo de sucesso? Nós temos na nossa vida os nossos pês-programadores. São eles pais, pastores, professores, psicólogos, pedagogos, políticos, todos começam com o P. E um dos grandes modelos que nós seguimos são os nossos pais. E às vezes esse modelo não é um modelo legal. A realidade precisa ser dita muitas vezes. Preste atenção nessa repetição que pode estar acontecendo na sua vida. Ao ouvir determinadas coisas dos nossos pais, seja pai ou mãe, não estou fazendo discernimento aí, uma postura, uma fala de um para o outro com relação a fracasso, que o fracasso que o outro é, aquilo que o outro não é, ao invés de reforçar os valores positivos deles, muitas vezes nós vamos repetir esses padrões. Então o que eu quero colocar para você, refletir nesse momento, e a sacada é, que modelo você vem seguindo? Modele as pessoas corretas, não existe nenhum problema nisso. Fingir ser alguém, num dado momento, é importante na construção exatamente do modelo que nós queremos construir. E se você escolheu alguém para modelar, modele essa pessoa, faça como ela. Atletas fazem isso, pessoas de alto desempenho fazem isso, seguem os padrões. Veja bem, se alguma coisa deu certo para alguém, por que eu não posso fazer como ela? Se os passos de alguém deram certo, existem grandes chances que esses passos também deem certo para a gente. Então repita esses passos, siga esses passos, e quem sabe eles também não deem certo para você, deixe que você faça da maneira correta. Então a grande sacada é, finja ser alguém, modele alguém, e nesse momento, num dado momento, você se encontrará e você encontrará o alguém que você é. Essa é uma sacada extremamente importante, e que eu tenho certeza que se for praticada, dará certo. Por quê? Porque deu certo para muita gente. Forte abraço, até a próxima sacada. Tchau, tchau.